A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL És um artista ao meu lado, és um artista ao meu lado, mas a nati não se atrasa. Mas a nati não se atrasa, e dou-te os meus parabéns, és um bom trabalho de casa. A CIDADE NO BRASIL 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 E sou da Ribeira Lima, eu sou o Cato Alguém, e sou da Ribeira Lima. E sou da Ribeira Lima, eu quero chegar às pernas, quero um pouco mais afina. E entretei-te com a concertina, entretei-te com a concertina, que para ti é uma maravilha. Que para ti é uma maravilha, se vieste para a parte de cima, e tanto causa a bastilha, às tantas dava de jeito, que eu estou a dar de marmar à minha filha. Mas olha, vou-te dizer, mas olha, vou-te dizer, que com esta já te despeixo. Que com esta já te despeixo, eu gosto da saia curta, para armar o campo a baixo. Não sou como algumas mulheres, que é curta e estão sempre a puxar para baixo. Isto é uma maravilha, que eu aqui não me deixo, isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha, que eu não vou apertar com a mãe, que é para respeitar a filha. Chora quando quer mamar, a mulher tem um jeitinho, chora quando quer mamar. Chora quando quer mamar, e o homem coitadinho, faz tudo o que tem trabalho. Chora quando quer mamar, e o homem coitadinho, faz tudo o que tem trabalho. Chora quando quer mamar, e o homem coitadinho, faz tudo o que tem trabalho. Mas olha, não adormeceu nada E o que lá vai, lá vai É, mas já está me abrindo os olhos Que é para depois contar ao pai Uma criança feliz Que eu gosto de cantar Uma criança feliz Uma criança feliz E ela dorme para não ouvir Dessas negras que amai-me Deixa-te estar, canta beira Deixa-te estar, canta beira Quero ver onde vai chegar Quero ver onde vai chegar E tu és a minha beira Vai ser muito pra palparê Vai ser muito pra palparê